Você sabe como é descobrir o autismo na idade adulta? Normalmente é aquele conhecido que se comporta de uma forma estranha, não consegue manter uma conversa, não consegue olhar nos olhos e leva tudo ao pé da letra. Se você é um adulto que está passando por isso ou se você conhece alguém, esse vídeo é pra você. Vou explicar como é fazer essa descoberta tardia, as dificuldades que ele passa, as barreiras que ele enfrenta, as complicações e qual é a melhor forma de se cuidar. Olá, o meu nome é Rosilene Oliveira, eu sou psicóloga aqui na Cazule e hoje nós vamos falar um pouquinho como é ser um adulto com autismo. Não é raro escutarmos histórias de pais que descobriram a condição após o diagnóstico de seus filhos. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Qual será o tamanho da invisibilidade dos autistas adultos no Brasil e no mundo? O que eu tenho afinal? Tenho ou não tenho autismo? Como as informações sobre o autismo estão cada vez mais difundidas, as pessoas conseguem identificar com mais frequência. Estima-se que existam hoje 70 milhões de autistas no mundo. Isso equivale 1% da população mundial. Isso significa que se estivermos dentro da média, somos 2 milhões de brasileiros dentro do espectro do transtorno autista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 160 crianças possui transtorno do espectro autista. O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Embora algumas pessoas com TEA possam viver de forma independente, existem pessoas com deficiências severas que precisam de atenção e apoio constante ao longo de suas vidas. Lembrando que o autismo é um transtorno e isso causa prejuízos e sofrimentos para o portador. Existem casos de pessoas com autismo na vida adulta que a família não entende por que ele é desse jeito, por que ele não participa das reuniões em família, por que ele fica isolado no quarto. Isso ocorre com muita frequência, uma vez que nem a família sabe o que de fato está acontecendo, muito menos o que significa. Além de trazer prejuízos familiares, também traz prejuízos no trabalho, por que eles não têm habilidade social e em grupos de pessoas. Essas pessoas provavelmente já sofreram bullying na escola ou foram discriminadas em algum momento por serem diferentes. A pessoa com autismo na vida adulta busca ajuda para ansiedade ou depressão, sem saber que possui o transtorno. Isso nos faz pensar em todas as pessoas adultas que nunca foram diagnosticadas e que, portanto, nunca tiveram qualquer tipo de tratamento. Além disso, nem todo mundo sabe reconhecer os sintomas do autismo em adultos. O diagnóstico tardio se torna ainda mais difícil. Isso compromete a qualidade de vida das pessoas que convivem com o TEIA, mas nem sequer conhecem a sua condição. Precisamos fortalecer a conscientização do autismo e expandir o debate para além dos diagnósticos infantis. Isso vai dar mais visibilidade aos autistas adultos e seus desafios. Precisamos tratar essas pessoas e disseminar conhecimentos para diminuir o sofrimento, já que se estendeu em toda a sua vida sem entender determinados comportamentos e com muitos prejuízos. As principais dificuldades dessas pessoas com o TEIA são os desenvolvimentos do padrão de linguagem, interação social, processos de comunicação e no comportamento social. No caso dos autistas adultos, que não foram diagnosticados na infância, mas que vivem muito próximo do que é considerado normal, ou seja, que trabalham, que estudam, que convivem em sala de aula regular, que constroem suas famílias, os sintomas mais prováveis são aqueles que marcam o autismo leve, ou seja, o nível menos grave do espectro. Os sintomas do autismo leve em adultos geralmente ficam mais evidentes nas áreas de interação e da comunicação social do que no desenvolvimento cognitivo propriamente dito, já que eles não possuem nenhum tipo de prejuízo intelectual ou deficiência mental. O autista tem dificuldade em entender a teoria da mente, que é a dificuldade de entender o que está passando na cabeça da outra pessoa. Vou te dar um exemplo. É muito difícil para o autista entender o que a namorada espera que ele fale, ou o que os amigos esperam. Uma pessoa com autismo é muito sincera e entende as coisas de maneira literal e concreta. Podem até ser invasivas, insensíveis e diretas demais. Muitas vezes elas também não conseguem analisar e levar em conta o jeito que as outras pessoas falam com ela. Ou seja, se a pessoa usou de ironia ou duplo sentido, dificilmente ela entenderá. O adulto com autismo tem dificuldade de entender os sinais e as pessoas se perguntam, Poxa, será que essa pessoa não se toca? Ele não irá perceber, simplesmente porque não consegue. As pessoas com autismo falam tudo de uma maneira monótona. Elas têm dificuldade de sair dos próprios scripts mentais. Por exemplo, quando alguém traz uma ideia nova para se fazer, eles tendem a manter a rotina, o planejamento delas. E gastam muita energia quando precisam mudar esse contexto ou a sua rotina. Mas são pessoas que também precisam de abraços, momentos de relaxamento e concluir seus rituais para manter uma certa organização do jeito que eles conseguem entender. Enquanto os autistas mais leves têm problemas para concluir curso superior, trabalhar, manter um relacionamento amoroso e uma vida social um padrão, os autistas severos tendem a ter uma vida limitada e até mesmo precisar de internamento no momento em que perdem os seus cuidadores. O que não podemos é começar a se basear neles e identificar uma coisa aqui, uma coisa ali e pensar que também tem autismo. O diagnóstico do autismo tem que ser efetuado por uma equipe multidisciplinar, entre psicólogos, psiquiatras e neurologistas. Temos que entender que são necessárias muitas dessas características juntas para ser efetivado um diagnóstico preciso de autismo. Após o diagnóstico, qual a gravidade do transtorno? Qual a necessidade de assistência que essa pessoa precisará ao longo de sua vida? Ela será uma adulta independente? Dependendo destes fatores, algumas pessoas com TEA viverão uma vida quase normal. Outras, por sua vez, precisarão de assistência integral, inclusive para necessidades básicas do dia a dia. Por isso, é importante lembrar que os sintomas do autismo em adultos não se limitam apenas àqueles que descrevemos anteriormente. As intervenções psicossociais baseadas em evidências, tais como terapia comportamental e programas de treinamentos para os pais, podem reduzir as dificuldades de comunicação e comportamento social e ter um impacto positivo no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas com TEA e seus cuidadores. As intervenções voltadas para as pessoas com TEA devem ser acompanhadas de atividades e medidas amplas que garantem os ambientes físicos, sociais, que sejam acessíveis, inclusivos e acolhedores. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Aqui na Clínica Cazulho, nós temos profissionais qualificados para acolher e cuidar das demandas que você tem hoje. Estamos aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Se você gostou deste vídeo, curte, compartilhe, deixe seu recado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber as novidades. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho